Seu Ailton, o pessoal me perguntou muito qual é o tipo de manjericão que o senhor planta aqui. Aí eu falei assim, não, eu vou lá na horta do seu Ailton e vou perguntar pra ele. Então, o manjericão, Marcos, que a gente planta é aquele da folha larga. Mas tem um manjericão também pequeno, que é uma folha bem miudinha, que chama manjeriquinho. Entendeu? Esse é o manjeriquinho, ele é tão cheiroso quanto o da folha larga. Só que tem vários tipos de manjericão. Tem o manjericão roxo, o pessoal talvez usa até pra remédio, assim, quando machuca, uma seta ele põe em cima do machucado. Entendeu? E é o manjericão que eu conheço, são esses. Ah, tá. Então o que o senhor planta aqui é o manjericão da folha? Folha larga. Larga. Folha larga. Tá esclarecido pro pessoal. E também tem um negócio, o manjericão, que nem eu falei pra você no vídeo passado, que se plantar um gászinho só dele, já é uma moda. O manjericão, se você pegar um talinho desse aqui, enfiar na terra, ele dá raiz. Ah, deixa eu ver. Pra você ver que um pézinho desse, é um desse aqui, ó. Dá um nhato pra você ver. Você vê tudo isso aqui, ó. Tudo isso que você tá vendo aqui é um pé. É um pé. É um pé. É um pé. É tirado de uma mudinha assim, ó. De uma mudinha dessa. Poxa vida. Então, se você tem um pé de manjericão no quintal e você quer formar uma roça, daquele pé você forma. Forma uma roça, né? É verdade. Forma. Tanto que aquela rua de manjericão que você viu lá, é um pé que eu tinha no quintal. Dele eu tenho mais de uns 30 pés ali. E se eu quiser fazer uns 50 daquele pé, eu vou aumentando, aumentando, até que vai chegar. Consegue arrancar as mudas, tu, senhor? Consegue. Então tá aí. Tá esclarecido pro pessoal. Valeu, senhor Ayrton. Então, o pessoal, o manjericão é uma coisa fácil de plantar e cuidar, viu? E cuidar. Não dá trabalho, né? Não dá. Passa veneno, alguma coisa? Não, não passa nada. Passa nada. O manjericão é uma coisa que você plantar ele beirando uma valeta, ele não vai atrapalhar o espaço nenhum. E vai até ajudar, que naquela beirada ainda, se você for fazer uma leira beirando a valeta, não dá. E se você plantar, é até bom que você não encosta com tobata, não tem perigo de ficar esbarrancando. E a rosa fica até bonita, né, com o manjericão. Fica, fica bonito. Tá certo. Né? Agora é hora do convite. Ajuda o Agronos a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Siga nossas redes sociais, arroba o Agronos. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tchau, não. Obrigado.